Música Queria te desejar boa tarde E as boas-vindas aqui para o canal Inconsciente Coletivo E te agradecer por compartilhar um pouco do teu conhecimento Do teu olhar aqui para a nossa audiência Tereza Campelo Ex-ministra do Desenvolvimento Social no governo Dilma Nas duas gestões Economista Doutora em Saúde Pública pela Fiocruz Uma das criadoras do Bolsa Família E gestora do programa Brasil Sem Miséria Tereza, a gente estava... Bom, então, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde Obrigado, Morris, pela oportunidade de conversar, discutir Estou aqui à tua disposição Então, Tereza, a gente... Ontem mesmo saiu um levantamento Um mapeamento sobre os números Uma atualização sobre os números Da fome e da miséria no Brasil Que me deixaram espantado, né? Porque se falava de quase 20 milhões de pessoas Passando fome E 116 milhões Ou seja, 55% da população Vivendo alguma espécie de insegurança alimentar Eu queria ouvir, primeiramente, um olhar seu Sobre essa situação Esses dados, eles são interessantes Esses que saíram ontem Porque, apesar de não ser uma pesquisa oficial do IBGE Foi organizado, né? Pela rede de pesquisadores Em... Brasileiros, né? Em segurança alimentar Soberania e segurança alimentar Que são só pesquisadores Gente muito qualificada Renomada E eles usaram A mesma metodologia que o IBGE usa Para fazer o inquérito Esse, né? Em cima dos meus critérios do IBGE E permitiram que a gente tivesse Esses dados que podem ser comparados Então, ficou um trabalho bem interessante Porque Esses dados, né? Sobre segurança alimentar Que o IBGE vem fazendo Em cima desse inquérito Que é... Ele faz, em geral Com a margem de tempo, né? Então, a gente tem os dados de 2004 2009, 2013 Saiu a POF de 2018 No entanto, a situação de segurança alimentar Nutricional no Brasil Com a pandemia Ela se altera drasticamente Então, nem precisa Explicar tudo isso Só para você aí Que vai estar acompanhando Mas olha só Eu tentando trabalhar um pouco os números, né? Vamos olhar primeiro Esse dado aqui de cima Eles são A mesma face Duas faces da mesma moeda, né? Aqui a parte de cima É a segurança alimentar Percentual da população Em segurança alimentar No Brasil E aqui embaixo A população em insegurança alimentar Dividida em três blocos, né? Insegurança leve Moderada E grave A gente chama Fome mesmo Essa insegurança alimentar grave Né? Que não só você Não tem segurança Do que você vai comer Né? Por exemplo Quem tá em... Que a gente fala em insegurança alimentar leve A pessoa assim Não sabe se vai ter comida Semana que vem Mas não passou ainda Uma privação objetiva Mas é um dado real, né? Porque, inclusive, isso atrapalha a própria vida Né, Maurício? Você... Uma coisa é a gente saber que Não, tem dinheiro pra comer Pro próximo período Outra coisa é a pessoa não saber Se o mês que vem Ela vai ter dinheiro ou não Que, de certa forma Era o que as pessoas Tavam vivendo em dezembro Que não sabiam se ia ter auxílio emergencial ou não Né? Pra ter uma ideia Então, olha que coisa interessante O Brasil Ele é marcado Pela agenda de segurança alimentar E pela fome Há muito tempo E tem aquela história, né? Não, a fome sempre existiu Sempre teve fome E aí, de repente O Brasil resolve Construir uma agenda de combate A pobreza e a fome E não só é bem sucedido Como se transforma Numa referência mundial Aqui, se a gente olhar esses dados De 2004 a 2013 A população em segurança alimentar Ela passa de 64%, quase 65% Pra 77,1% São dados muito expressivos Porque nós estamos falando de 10 anos Em 10 anos Você consegue mexer o ponteiro A esse ponto Né? Então, assim Mais de 10 pontos percentuais Né? Numa população tão ampla E marcada pela fome E aí ficava aquela história Não, sempre foi assim Sempre foi assim Não era O Brasil não precisava ter passado por isso Até porque o Brasil É um grande produtor de alimentos A população não passava fome Ou insegurança alimentar Porque não tinha produção de comida suficiente Era por falta de recurso Por falta de apoio Por falta de políticas públicas, etc Bom Em 2014 Que é o inquérito que o IBGE fez É em 2013 Então não aparecem os dados de 2014 Mas em 2014 Essa curva continua caindo Que é quando a gente sai do mapa da fome Pelos dados da FAO Que faz uma conta um pouco diferente Da gente A gente chega em 1,7% da população Em insegurança alimentar Que é um dado muito baixo E se torna aí Uma referência no mundo A partir de então Quando a gente faz A próxima pesquisa Desculpa Quando a gente faz A próxima pesquisa Em 2018 Você vê que não só Essa curva Tem uma inflexão E portanto Se reverte completamente Como a gente já cai Em 2018 Portanto Antes ainda Da Covid Antes ainda Do próprio governo Bolsonaro Já durante o governo Temer A gente cai a patamares Abaixo Do início do governo Do presidente Lula Quer dizer A gente volta lá atrás E tem gente que fala É uma década perdida Não é uma década perdida Porque durante esses períodos As pessoas comeram Então imagina É uma geração inteira De criança Que na verdade A gente salvou Então a gente já cai Em 2018 Para Um patamar Abaixo Portanto O total da população Com algum nível De insegurança alimentar Abaixo De 2004 E aí agora Sai esse dado Que é um dado Absolutamente Chocante E aí a gente cai Para 44,8% Nem tem na história Onde comparar Porque o IBGE Não tinha esse tipo De trabalho Na década de 90 Mas a gente imagina Que a gente está voltando A patamares Da década de 80 Não tem esse tipo De inquérito Não era feito Naquele período Então isso nós estamos falando Morris Em dezembro A pergunta que é feita É nos últimos três meses Você passou fome Em algum momento Você deixou de comer Então sempre a pergunta Era nos últimos três meses Que eram três meses Onde as famílias Tinham auxílio emergencial Apesar dele ser De 300 reais Portanto A situação Hoje Ela provavelmente Se agravou Para além Disso Era só esse dado Que eu queria mostrar Porque eu acho que Ajuda Se quiser comentar Senão eu tiro ele da tela Não Deixa ele um pouquinho Na tela Eu queria te Fazer uma primeira pergunta Que é a seguinte É O que que significa Uma insegurança alimentar grave Quais são os efeitos Sobre uma pessoa Uma pessoa que não se alimenta O que que acontece com ela Olha Eu acho que a pergunta É excelente E ela deve ser dividida Em dois públicos O adulto e a criança Uma criança Que não se alimenta Adequadamente Por E assim Às vezes você passa fome Um dia Ou você passa fome Uma semana Isso tem Obviamente Imprime um sofrimento Ao indivíduo Passar fome É uma dor Então Esse sofrimento É uma coisa A outra coisa É você Não comer Ou não comer O suficiente Por um período Relativamente prolongado Que é o que aconteceu Nesses três meses Por exemplo Ou ao longo Do ano passado Acentuadamente Nesses três meses Se for uma criança Com mais de quatro meses Ela já entra Em situação De desnutrição grave Isso implica Que ela vai ter O desenvolvimento Dela comprometido Tanto Do ponto de vista Quando a gente fala Que a criança Ela passa a ter Uma desnutrição crônica Os órgãozinhos dela Não crescem Não é que ela fica baixinha Não é que ela fica baixa Estar baixa Ou seja Ter um déficit De estatura É um indicador De que na verdade Ela não está Se desenvolvendo Adequadamente Então a gente Aquilo só serve De indicador Porque na verdade O pulmãozinho dela Não se desenvolveu Os ossinhos não desenvolveram E o cérebro dela Não se desenvolveu Essa criança Ela terá O seu desenvolvimento Comprometido Como Imaginando o potencial Que ela poderia ter No conjunto do potencial Inclusive do ponto de vista Emocional É lógico que isso Para um adulto Também leva A um sofrimento grande Mas aí você não tem Mais um impacto Nessa parte Do desenvolvimento físico E do cérebro Você passa a ter Impactos Óbvio Terríveis Mas é muito diferente De uma criança Então Chama atenção Porque eu acho que A situação é muito grave Porque todos os dados Que a gente tem Mostram Que as famílias Com crianças São famílias Que tendem Inclusive A estar mais pobres No Brasil Então Certamente Esse quadro Que ele está Impactando Principalmente Crianças É porque As escolas Ficaram Fechadas Então assim Não teve Muita merenda Escolar Nesse tempo Isso mesmo Tem uma Questão Que é um dos motivos Do Brasil Ter saído Do mapa da fome De 2014 Que é O mapa da fome Das Nações Unidas Que eles passaram A computar Alimentação Fora de casa E no Brasil Isso é Uma coisa Muito importante Porque Não é somente Aquele lanche Como você tem Alguns países Que eles até Chamam de almoço Mas é um lanche Um sanduíche Que as crianças Recebem Ou recebiam No Brasil Biscoito Com um copo De suco Daqueles Que suco Uma coisa Que não é Natural E não tem Propriedades Nutritivas Agora não O que a gente Estabeleceu No Brasil E que fez Uma diferença Enorme É que a merenda Escolar Ela tinha Que ser comida Então a criança Chegava Ela recebia Um lanche De café Da manhã Se era A criança Se estudava De manhã E antes De ir pra casa Ela almoçava Esse almoço Às vezes Era a única Refeição Que ela tinha Em casa Então ela comia Um prato De arroz De feijão Com uma carne Ou um frango Ou um peixe Um pescado Um chuchu Uma abobrinha Então E uma coisa variada Tinha uma orientação Toda de variação Se essa criança Não comesse Em nenhuma outra hora No dia Uma refeição Ela tinha recebido Isso tinha um impacto Sobre O desenvolvimento dela Altíssimo Mesmo se ela comesse Uma coisa Que não era adequada Em casa Que às vezes Podia acontecer Nessa criança Comia uma comida De verdade Arroz Feijão Quando chegava em casa Acabava comendo Um macarrão instantâneo Como um Não é pra comer isso Isso não é bom Pra saúde Mas Uma parte do dia Ela estava protegida Hoje Tem criança Que está comendo Só um macarrão instantâneo Que não serve pra nada É uma porcaria Além de Ser ruim Pra saúde Não ser saudável Tereza Podemos voltar Pra tela Se puder voltar Pra gente Essa linha de baixo Você viu Que cai de 9,5 População em fome Pra 4,2 Volta já Pro mapa da fome Que é acima de 5% E praticamente Olha só Praticamente dobra Se a gente for olhar 2003 pra 2020 É um Um dado Assim Muito preocupante Muito preocupante Você É Com esses números O Brasil é comparável A que lugar No mundo A população brasileira Ela é Uma população Muito grande Né Então a gente Na verdade Quando Quando A FAO Trabalha com os dados Eu posso até te mandar Eu estou sem olhar Esses dados Faz tempo Mas ela olha Inclusive População Quando o Brasil Se mexe Ele mexe A América Latina Toda Então assim O fato do Brasil Ter tido um desempenho Tão ruim Do ponto de vista Da alimentação Vai fazer com que Toda a América Latina Volte pro mapa Da fome Na verdade Então alguns Grandes países Como o Brasil China Índia Países em desenvolvimento Mas com a população Lógico que a nossa Nem se compara Com a da China E da Índia Mas você não pode Comparar com países Pequenos e pobres E a segunda questão Que eu acho Que é Muito relevante De se discutir É que O Brasil É um país Muito rico Né Morris Não dá pra você Comparar Com países Não dá pra comparar Com países Onde Sem capacidade De solo De clima Então o Brasil Tem solo Tem clima Tem terras Suficientes Inclusive não precisaria Nem desmatar Nem o pé De árvore Mais Pra poder Continuar expandindo Sua produção E vem expandindo Sua produção De forma espetacular O Brasil É hoje Graças a Embrapa E a um conjunto De outros Outras Instituições de pesquisa Uma referência mundial Em agricultura De países É quente Então Mas não é Assim Vou Digamos Um olhar Estrangeiro Se a gente está Numa terra Que Que é Referência Na agricultura E que tem Na agricultura Uma das principais Atividades Econômicas Como é que pode 55% Da população Desse país Estar vivendo Uma situação De insegurança Alimentar Exatamente Eu te diria São duas coisas A principal Que é o que Exatamente a FAO Quando fala do Brasil Ela reconhece É que A população Não tem acesso A esse alimento Depois a gente vai discutir Que alimento que é Porque produzir Um monte de soja Também não é Comida de verdade Inclusive nem é O que tradicionalmente A gente come Mas vamos deixar isso Para um segundo ponto A primeira questão E a questão Mais importante De todas É o acesso Ao alimento Quer dizer Você já era Desde a década de 70 O Brasil é um grande Produtor de comida De alimento Aí Depois vamos falar Sobre a monotonia Mas é um grande Produtor Ou seja Tem capacidade De produzir Capacidade de produzir Arroz Feijão Carne Verdura Fruta Nós produzimos Isso tudo No Brasil inteiro Inclusive No Nordeste Que hoje Virou um dos Grandes produtores De fruta No Brasil Exportador De melão De abacaxi De manga De uva Então imagina A capacidade E a riqueza Que se produz Nesse país Para a gente Num clima semiárido Estar produzindo uva Por exemplo Então Não é falta De capacidade produtiva Não é falta De tecnologia Não é falta De ciência De conhecimento E de Dotes Da natureza É falta De acesso A alimentação Porque a população Não tem renda Ou não tem acesso Como a gente estava falando Da merenda escolar Então por que a gente Conseguiu reverter Essa situação Exatamente Porque a população Passou a ter acesso A renda Quando a gente destaca Eu costumo destacar Quatro coisas No acesso A renda Um Todo mundo acha Que é o Bolsa Família Não é Um é Aumento e valorização Do salário mínimo Salário mínimo Entre 2003 E 2015 Aumentou 74% Acima da inflação Isso não só É importante Para os baixos salários Pode não fazer diferença O meu salário Por exemplo Não é medido Em salário mínimo Certamente o seu Também não é Mas uma parte Grande dos salários Inclusive os que são Abaixo do salário mínimo Eles têm referência No salário mínimo E tem as aposentadorias Então isso aí Teve um impacto enorme A segunda grande questão Empregos formais Faz diferença Por quê? Porque são empregos Com carteira assinada Então você tem um piso A parte do que Não pode ser pago O Bolsa Família E os programas De transferência de renda Que tiveram um impacto Muito importante E naquela ocasião O Bolsa Família Era um complemento Da renda Coisa que hoje Por exemplo A população não tem renda Então Quando a gente fala Em transferência de renda Você teria que ter Uma transferência de renda Que substituísse A não renda Porque essa população Para ficar em casa Ela não pode trabalhar Então ela Teria que ter Um auxílio Sanitário Digamos assim O Bolsa Família Não era uma Não era uma política De saúde Para ficar em casa De isolamento social Era uma política De complemento de renda E a quarta questão O fortalecimento Da agricultura familiar A renda no campo No Brasil Cresceu acima Isso é uma coisa Super pouco divulgada Hoje a gente não vai ter Muito tempo Para falar sobre isso Mas um dia Se quiser a gente Pode falar A renda no campo Cresceu muito mais Do que a renda Urbana Exatamente porque Teve um aumento Dessa renda Que é da agricultura familiar Isso teve dois impactos Isso teve dois impactos Muito positivos A severidade da pobreza No campo Era muito maior Do que na cidade Na cidade Um em cada quatro Moradores Era pobre No campo Um em cada três Então a severidade Mas a pobreza no campo Era muito maior E é o campo E é o campo Que produz a comida E exatamente Esse agricultor pequeno Que a gente chama de agricultor familiar Que produz a comida Que vai para a mesa do brasileiro Não é o agronegócio Que produz soja e milho Quem produz O milho esse Que vai para a nossa mesa É o agricultor familiar Quem produz O arroz O feijão A cebola A verdura Tereza Qual que é o status Do Bolsa Família Hoje? O que você diz O que você chama de status? O benefício Continua Quem recebia em 2014 Como é que aumentou Diminuiu Não Ele está Estacionado Desde o golpe No mesmo valor Hoje Se a gente atualizasse O Bolsa Família Que era o que eu estava dizendo Por exemplo Em 2014 Foi quando o Brasil Saiu do mapa da fome A gente vivia no Brasil Uma taxa de desemprego De menos de 6% Pois é Então A gente já estava vivendo Assim O que os economistas Chamam de pleno emprego Que é abaixo de 6% Então tinha uma pressão Na verdade De salários Na economia Então o Bolsa Família Ele completava Esse salário Exatamente garantindo Que a família pudesse Comprar Uma verdura Uma fruta Uma carne Então Uma proteína Se a gente atualizasse O Bolsa Família De 2014 Até hoje Ele estaria Equivalendo 300 340 Eu acho A última vez Que eu fiz a conta E ele Continua em 190 Em média Nós estamos falando Sempre em média Porque o Bolsa Família Ele é proporcional A severidade Da pobreza E ele é proporcional Ao número de pessoas É a renda Pelo número de pessoas Então tem família Que recebe mais Mas em média 190 reais Então ele Não só Então essas curvas A curva da insegurança Ela aumenta Por quê? A curva da insegurança Ela aumentou Por vários motivos Por desemprego O aumento O aumento do desemprego Que não é resultado Do Covid Só Em fevereiro Do ano passado A Covid Nem tinha chegado No Brasil Já estava gigante 12 milhões De desempregados Sim Agora está em 14 Então É lógico que 2 milhões De desempregados É muita gente Mas Você não tem assim Saltou de 6 para 14 Saltou de Já estava em 12 Então já estava Muito alto O desemprego No Brasil Segundo Quem estava trabalhando Já estava trabalhando Tinha aumentado muito A parcela Da população brasileira Adulta Em subocupações E na informalidade Portanto Ganhando Trabalhando E ganhando Menos Do que ganhava antes Então Tinha muita gente Sem trabalhar E quem estava trabalhando Estava ganhando menos Bem menos Então Com isso Aumenta Cai a renda Da população Esse é o principal fator O Bolsa Família Ficou congelado E as políticas Para a agricultura Familiar Também ficaram congeladas A merenda escolar Ficou congelada Então quando você Soma esse conjunto De fatores Morrise Porque O que eu acho Que é o fundamental É entender que Fenômenos complexos Como Fome Desigualdade De pobreza Você não Não combate Com medidas Mágicas Você combate Com ações Complexas Multidimensionais Então São um conjunto De medidas Que concorrem Para que a gente Possa Superar Essa situação De forma estrutural Então Era um conjunto De coisas Que estavam acontecendo Quando você Estabelece Um teto Para as políticas Públicas De saúde De educação De assistência social Para o próprio Bolsa Família Com a emenda constitucional 95 Acaba com a legislação Trabalhista E o país Para de crescer É inevitável Que a gente Colha Esses resultados O que você achou Do auxílio emergencial O que você achou Da política De auxílio emergencial O auxílio emergencial Eu defendi muito O auxílio emergencial A gente brigou muito Inclusive Uma parte Da legislação Que acabou Sendo aprovada Eu tinha ajudado A redigir Lá em fevereiro O governo Atrasou muito A entrada Do auxílio emergencial Mas o auxílio emergencial Ele tinha Três objetivos E o principal Deles Não foi cumprido Qual que era o Por que Por que O auxílio emergencial Tem gente que acha Que era Para garantir Segurança alimentar Segurança alimentar Eu diria Que é o segundo O auxílio emergencial Era uma medida De saúde pública Ele era uma Política sanitária Como aconteceu Em vários outros países Para que Que você dá O dinheiro Para não sair De casa Para não sair De casa Quando você Dá o auxílio emergencial E ao mesmo tempo Diz Vá para a rua Não feche o comércio Trabalhe Abra o salão De beleza Que foram os sinais Que o governo Deu Então você dá Um sinal Completamente Contraditório Para uma população Que está Sendo bombardeada Primeiro Super insegura Porque fechando tudo Perdendo emprego Desenformada Um vírus Deixou todo mundo inseguro Quem tem nível superior Quem não tem Está para todo mundo Até hoje Ainda estamos tentando Entender Essa tragédia toda Então imagina Uma família pobre Perde o emprego Está recebendo O auxílio emergencial O próprio governo Diz Vá para a rua Então você tem Sinais trocados Então o principal objetivo Do auxílio emergencial Que era Uma medida de política De saúde Não foi cumprido Ele cumpriu Os outros dois objetivos Que é Garantir O mínimo De segurança alimentar Por isso que ele tinha Que ser 600 reais Porque 600 reais Era a média Da cesta básica Lá em março Do ano passado Hoje a cesta básica Está mais cara Porque aumentou O arroz O feijão O óleo A cebola O gás Então o auxílio emergencial Deveria estar Em que valor? Depende Se a gente for fazer A conta na ponta Do lápis Ele deveria estar Não dá para fazer Em equivalente Mas eu acho Que ele teria Que ter subido Um pouco Para 650 680 Agora No mínimo 600 E aí não só Não é o 600 E todos os meses Não um mês Dois, três meses Não E nós estamos Há três meses Sem nada Ou seja Tem gente vendendo O colchão Como se tivesse Alguém para comprar Para trocar por comida Então vendendo A bicicleta As pessoas estão E a gente fala Está se descapitalizando Gente, está vendendo A bicicleta A pessoa usava A bicicleta Para trabalhar Então é uma situação Dramática E essas pessoas Não têm poupança Elas não têm O dinheirinho guardado Se ficar três meses Sem trabalhar Consegue comprar O básico O arroz O feijão Não As pessoas Estão vivendo Ou de algum apoio Um ajudando A outra Um vizinho Ajudando A outra E a grande maioria Vivendo a base De farinha e pão É isso E aí o que o governo faz Reduz esse auxílio emergencial Para uma maioria Das pessoas A redução Vai ser uma redução De quase 80% Porque assim Você tinha Para uma família Que tinha dois adultos Por exemplo Ou um casal Ou o chefe de família E um filho mais velho Eles estavam recebendo 1.200 Caiu para 250 A mãe solo De 1.200 Para 375 Então 600 é uma cesta básica Não podia ter sido Abaixo disso Em nenhuma hipótese E é uma burrice Do ponto de vista econômico Agora falando como economista E não como Uma gestora Preocupada Com o que está acontecendo E com a questão da fome Mas assim Hoje nós temos estudos De áreas diferenciadas Da economia De diferentes universidades Pegar o estudo da USP Por exemplo Mostrando que Se não fosse o auxílio emergencial O PIB teria caído o dobro Se o PIB caísse o dobro A relação PIB-dívida Teria sido muito pior Então as pessoas Ficam fazendo uma conta Que é uma conta de doido Porque tem um Um terraplanismo econômico Que tem uma relação PIB-dívida Que não pode ser ultrapassada E aí Isso vale somente para a dívida Não vale para o PIB cair Então é um Por isso que eu falo de terraplanismo Porque ele não Primeiro que não tem Nenhuma comprovação científica Que não pode passar de 90% Parará Ninguém no mundo está cumprindo isso Só o Brasil continua repetindo Essa bobagem E segundo A conta Vale para a parte de cima Da equação E para a parte de baixo Se o PIB cair Piora essa relação Então Eu acho que o auxílio emergencial Nós estamos dando um tiro no pé E os empresários Apoiando esse tipo de discussão Que é uma discussão Que é contra A própria possibilidade de retomada Eles não tem que discutir Abre o comércio Eles tem que discutir Vacina já Tinha que haver uma grande pressão Dos empresários Para a vacinação acontecer É isso que vai retomar A economia Tem também Um nível De não cobrança Dos ricos Que também É injustificável Os grandes Não se cobrar lucro Não se cobrar grandes fortunas E aí Não precisamos ir muito longe Né, Maurício Porque agora A discussão Se pegar O debate Por exemplo Que o presidente Biden Está propondo Eu ia tocar nesse ponto Não precisamos nem falar Que é coisa de comunista Nós temos Grandes países Foi o que no pós-guerra Todo mundo fica falando A luta pelo Covid É uma guerra Bom, no pós-guerra Na Europa O que financiou A retomada da Inglaterra E dos países europeus Foi o nível de taxação Que permitiu Que eles pudessem Reconstruir a Europa Então Também não estamos falando De nada Que seja um absurdo Tem um momento Que nós temos Que sair desse buraco Quem vai financiar Eu acho que nós temos Que no curto prazo Continuar enfrentando isso Com endividamento Mas nós temos Como no médio prazo Reverter essa situação E aí Você fala isso Nós estamos falando Que com a tua audiência Certamente são setores De classe média As pessoas se apavoram Achando que vão ser Tributadas Gente, nós estamos Falando de gente Que ganha 70 salários mínimos 80 salários mínimos Quando você fala Rico Não é você Entendeu? Que ganha 10 salários mínimos Não é disso Que nós estamos falando Você que tem Um apartamento Que tem um imóvel Tem gente que tem Uma quantidade de imóveis Acima de 10 milhões 20 milhões É desse público Que nós estamos falando É possível E é necessário Que o Brasil Tome esse tipo de medida Ainda mais depois De tudo que aconteceu A sociedade Não vai conseguir Sair desse buraco A Conceição Maria da Conceição Falava Por que o Brasil Vive em solavanco? Melhora um pouquinho Cai Melhora um pouquinho Cai Porque você tem Um nível de desigualdade Que impede A sociedade De avançar De forma minimamente Sustentável Qual que é o perfil Da miséria No Brasil Tereza? A população Miserável No Brasil É 73% São negros Se declaram negros 60% Está no Nordeste 40 e poucos Tem menos de 14 anos De idade Eu inclusive Sempre falava isso Do Bolsa Família Eu gostava De fazer esse jogo Porque Eu falava Quem recebe O Bolsa Família Eu falava Metade do Bolsa Família Do público O Bolsa Família Não trabalha E aí tinha aquele Oh Na plateia Metade não trabalha As pessoas Oh Tipo assim Eu sabia Que era vagabundo Tem menos de 14 anos De idade Nós não queremos Que trabalhe Minha filha Não trabalha Eu quero que ela estude Então As pessoas Não conseguem Ter essa noção Então Se eu pudesse Falar de três coisas Eu falaria dessas Agora A imensa maioria Dos adultos Trabalha Trabalha muito Trabalha certamente Mais do que nós dois juntos Certo Mas Mesmo Trabalhando muito Não consegue Ganhar o suficiente Para viver Com dignidade Então Não é No Brasil Pode ser Na Finlândia Quem é miserável Está na rua Porque não Mas não é A situação do Brasil Se não fosse o Estado Morriz A gente estava Acabado E o Brasil Só não está pior Porque o Estado Não tinha se destruído ainda O Brasil só não está pior Porque ainda tinha o SUS O Brasil só não está pior Porque ainda Porque tinha o Bolsa Família O Brasil Né Onde as coisas funcionaram É onde o Estado Estava minimamente Ainda estruturado E Foi o Estado Que segurou a onda Na Alemanha Na Inglaterra Em países Se dependesse Da iniciativa privada Nunca ia conseguir Regular Não ia ter conseguido Ser o empregador Em última instância Não é Não foi o Estado Que garantiu Vacina Foi o Estado Que garantiu Que as empresas Não quebrassem Na Europa Na Inglaterra Nos Estados Unidos Que pagaram Salários Que garantiram Auxílio emergencial Salvaram as vidas E salvaram as empresas Também Então Isso aí Eu acho que Não é possível Que não dê uma chacoalhada Falar assim Olha Só não está pior Porque ainda Tinha algumas coisas Que não tinham sido Desmontadas Né Mas ao mesmo tempo A gente está Em um lugar Muito incômodo Né Você se sente Também Responsável Por esse lugar Em que medida Em que medida Você se sente Responsável Nessa construção Olha Nessa construção Eu não Eu acho Nada Não é que é nada Eu acho Que a gente Por exemplo Poderia ter feito Muito mais Eu acho Que tem Um Pelo menos Do meu ponto de vista Hoje eu olho E falo assim Bom A gente apostou Muito Numa coisa gradual Que era o que Você ia melhorando Por exemplo Você vê aquela curva ali Ela é uma curva De redução da pobreza De redução da insegurança alimentar Permanente Sistemática Se a gente continuasse Naquela curva Né A gente teria superado Situações históricas Que 500 anos de história No Brasil Você teria superado Em 15, 20 anos Então talvez Não tenha sido sistemático Né Talvez Porque Não Não se perpetuou Justamente Então A gente apostou Numa coisa gradual Que acabou Não acontecendo Que foi interrompido Então um processo De que a gente Ia num crescente Incluindo gente Melhorando a situação De consumo Melhorando a habitação Fazendo casa Melhorando o esgoto Tem dados Que a gente não falou Aqui Que são super pouco conhecidos Mas por exemplo Se eu te disser Que entre 2003 E 2015 48 milhões De brasileiros 48 milhões De brasileiros Uma argentina Passou a ter Esgotamento sanitário Você acreditaria É IBGE A gente Incluiu A gente O país Né Porque não foi só O governo federal Estados e municípios Entre 2003 Mas financiado Basicamente Pelo governo federal Entre 2003 E 2015 48 milhões De brasileiros Passaram a viver Ou com rede geral De esgoto Ou com fossa séptica Que é considerado Esgotamento sanitário Adequado Em 13 anos É como se a gente Tivesse botado esgoto Em 60% Da Inglaterra Né Que eles passaram Séculos fazendo Não é uma questão menor Agora Podia ter feito mais? Acho que sim O que eu acho A questão dos subsídios Eu acho que a gente Deveria ter revisto Por tudo isso Depende muito De correlação de forças Né Eu acho principalmente Se a gente tivesse Que ter apostado Menos numa Agora Responsável Pelo que está acontecendo Hoje De jeito nenhum O que a gente O que seria o Brasil Nessa situação trágica Se o Mais Médico Não tivesse sido Interrompido Morrer Imagina São 700 cidades Que tinham Médico E que deixaram De ter Imagina uma pandemia E a pessoa Não ter um médico Na cidade Tem cidade no Brasil Que não tem um médico Para finalizar Finalizar essa conversa Tereza Alguma mensagem Para a área De desenvolvimento social Desse governo atual Para o próprio presidente Eu acho que o grande ensinamento Do nosso período É que não existe oposição O povo fica falando Em vida Não existe oposição Entre o social E o econômico O gasto social Ele impulsiona E dinamiza A economia Muita gente Falava A redução Da pobreza Se deu Por conta Desse dinheiro Foi só consumo Não foi só consumo A gente falou De vários impactos Aqui Inclusive De autoestima De redução De tuberculose De lepra Tudo isso causado Pela melhoria De renda Da população O que a gente Não pode fazer De conta É que Eu olho O gasto No curto prazo Eu tenho que pensar Sempre Quanto custa Não gastar Quanto custa Ao Brasil Não fazer O auxílio emergencial Custará muito Custará gerações Custará Mais tempo Para a gente Sair desse buraco Então A conta Que tem que ser feita Por essa equipe Econômica Por esse governo Não é somente Uma questão De justiça social Porque eu não considero Que eles têm um coração Esse povo é ruim Tá, Maurício? Esse povo é do mal E é ruim Então apelo Para que pensem nisso Estão pensando Somente na questão fiscal É uma burrice Também O que está sendo feito Por quê? Porque custa No médio prazo Muito Não gastar No curto prazo E o auxílio emergencial Acho que é o grande O grande Exemplo disso Que a gente Pôde viver Esse ano No ano passado Queria te agradecer Muito a oportunidade Obrigado, Tereza Você me desculpa Eu tenho uma última Pergunta ainda É, claro O apelo Que o auxílio Emergencial tem Porque quando vem Auxílio emergencial A popularidade sobe Parece que é automático Sinceramente Eu não estou nem aí Sabia? Eu não estou nem aí Se vai subir As popularidades Do Bolsonaro Ou não Não é possível Nós não vamos sair Dessa situação Se a gente não Com esse auxílio emergencial A gente não vai cumprir Daqueles três objetivos Que eu te disse Não vai conseguir Garantir que a população Fique em casa Portanto, nós vamos continuar Tendo esse nível Altíssimo E a vacina Não vai conseguir Chegar no tempo necessário Então, as pessoas Têm que ficar em casa Não vai garantir Segurança alimentar E não vai fazer A economia sair Desse buraco Portanto, eu acho Que as oposições Nesse sentido Eu acho que elas Foram muito corretas Muito corretas O PT e o conjunto Das oposições Porque a gente Vem batalhando Pelo auxílio emergencial Mesmo sabendo Que ele trará Retornos políticos Mesmo assim A gente não Abriu mão De defender a população Eu acho que isso Mostra o nível De responsabilidade Que nós temos Com esse país